Em outras circunstâncias ias falhar Porque não tens uma cauda para mostrar Tu não tens raça mas eu vou ver-te soar Vamos lá ver o que vais aguentar Vais treinar tanto que até vais chorar Num bicho dá-te cedo o que há para aproveitar Mas há um caminho para ser um guerreiro O verá já aqui que eu não brinco É o meu peito do orde e do rio Mas isto é só uma ideia Aqui estão mais especificamente algumas coisas que podem fazer durante o treino Subir uma rampa com balas bem cheios de água Voar sobre a lama sem o tribo De certa altura as joelhas já chuam Que olhas bem para o céu Ficar equilibrado num poste Ei! Essas flores não serão aqui Mas para outro planeta encontras um homenzinho E move as coisas grandes com a pinte Mas há um caminho para ser um guerreiro Verás já daqui que eu não brinco É o meu peito do orde e do rio É o meu peito do rio É o meu peito do rio De certeza que não quer levir